O lucro do BNDES cresceu 21% no terceiro trimestre deste ano. O volume de recursos injetado na economia brasileira chegou a R$ 75 bilhões de janeiro a setembro deste ano. 20% maior na comparação com o ano anterior. E entre os destaques, os projetos ambientais despontam na carteira de investimentos do banco. Os números foram divulgados hoje em São Paulo. Neste terceiro trimestre, o lucro líquido do BNDES teve alta de 21%, passando de R$ 2,4 bilhões no mesmo período do ano passado para R$ 2,9 bilhões neste ano. Nos primeiros nove meses de 2023, o valor acumulado foi de R$ 6,6 bilhões. O banco já injetou, em 2023, R$ 75 bilhões na economia brasileira, 20% a mais do que em 2022, quando foram alcançados R$ 62 bilhões. Para se ter uma ideia do tamanho do BNDES, ele equivale a 7% do PIB brasileiro. Os desembolsos, que são os financiamentos para projetos, somam 1,1% do produto interno bruto em 2023, com perspectiva de alcançar 1,4% até 2026. Temos aí um crescimento do lucro do banco expressivo. Nós temos uma inadimplência, que é raríssima na história do sistema financeiro, inclusive internacional, 0,01% caindo no trimestre. Caiu um pouco mais. Nós temos o patrimônio líquido do banco crescendo, que é um desafio, porque o banco vinha diminuindo historicamente. E nós temos um valor que é fundamental para o banco, que é a nossa carteira de crédito, que voltou a crescer, porque ela vinha caindo desde 2019 e cresceu expressivamente. Outro dado trazido pelo balanço do BNDES foi o crescimento da demanda por crédito em todos os setores. O investimento se manteve alto entre o agronegócio, a indústria, a infraestrutura, o comércio e os serviços nos últimos nove meses. A carteira de crédito cresceu R$ 15,7 bilhões, totalizando R$ 495 bilhões no terceiro trimestre, o melhor resultado dos últimos quatro anos. As aprovações para projetos de infraestrutura passaram de R$ 21,1 bilhões de janeiro a setembro de 2022 para R$ 34,6 bilhões em 2023, um aumento de 63%. Em um balanço mais amplo, o BNDES informou que já devolveu R$ 698 bilhões ao Tesouro Nacional, dos R$ 440 bilhões emprestados desde 2008. E realizou 50 leilões desde 2019 de projetos financiados, com destaque para os setores de mobilidade urbana e ambiental. Outros 133 projetos estão em andamento e vão alcançar R$ 273 bilhões em investimentos. E é na economia verde que o banco mira para ampliar os seus resultados. Os financiamentos para áreas degradadas, por exemplo, devem aumentar.